Agora vou com o Marco Antônio. Marco Antônio, último dia para o processo seletivo do IBGE. Diz aí, rapaz. Olha, Lucilio, é o último dia. É um processo seletivo, simplificado, é uma contratação temporária para atuar na atualização dos números do IBGE, fazer aquelas visitas domiciliares, funções de recenseador e também agentes censitários, mas que tem maior número de vagas. São mais de 200 mil no total, 5.297 municípios contemplados. E essas oportunidades são 183 mil para recenseador, cuja remuneração vai ser fixada de acordo com a produtividade. Quem trabalhar mais, fazer mais cadastros, pegar mais informações, vai conseguir ter uma remuneração maior. A taxa de inscrição, R$ 57,50. Para agentes censitários, supervisor, são 18 mil vagas, 18.420 vagas e o salário de R$ 1.700,00, sendo a taxa de inscrição R$ 60,50. O mesmo valor da taxa de inscrição para agentes censitários e municipal, que tem a remuneração um pouquinho maior de R$ 2.100,00. Tem vagas ainda para o pessoal da área de informática, agentes censitários de administração e informática. 1.781 oportunidades e 31 oportunidades para coordenador censitário de área. O concurso do IBGE é organizado pela Fundação Getúlio Vargas e o interessado precisa fazer a sua inscrição até as 16 horas, 4 horas da tarde de hoje no seguinte endereço eletrônico, www.conhecimento.fgv.br.concurso. Tem o endereço 0800 283 4628 para ligação em caso de dúvidas, mas certamente que esse canal vai estar muito congestionado. E ainda tem a possibilidade também de solicitar informações pelo seguinte e-mail, ibgepss21.fgv.br. Esse concurso, inclusive, tem oportunidades aqui em Goiás. No caso de recenseador, são 6.503 oportunidades e para agentes censitários, 835 vagas. Então, quem está, sobretudo, os desempregados, tem interesse aí de uma colocação temporária com salário digno, tem essa oportunidade do concurso aí do IBGE, organizado pela Fundação Getúlio Vargas. Era para ter acontecido no ano de 2020, acabou não ocorrendo por conta da pandemia, também não aconteceu em 2021. E um detalhe, quem fez a inscrição em 2020, 2021, não tem essa inscrição aproveitada agora. Precisa atualizar essa inscrição porque os valores eram diferentes, né? Tem essa situação. A prova está prevista para acontecer no dia 10 de abril. Eu volto com vocês no estúdio. Ok. Ok, Marco, muito obrigado pela sua participação. E, finalmente, esse censo vai sair porque ele é muito importante para o Brasil. E, finalmente, o Brasil. Obrigado. Obrigado.